Uma Parabéns a você Dessa data Dessa data Dessa data Felicidades Dos anos eu Dessa data Dessa data Querida, 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 felicidade, linda, 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 linda. Para. Vai, cachorra aqui. Escolha aqui. Ela está cantando também. Só para cantar também. Só para a tia, para dar sorte. Só para a Lívia. Ué, tem isso também? É. Parou, não. Parou, não. Ah! Parou, não. Ah! Agora acabou. Agora acabou. Sobrou um pau, hein? Estou com a fossa toda. Estou com a fossa toda.